O que é isso? O que é hoje? Lá fora? Não, aqui. O que? Aqui? O que? Não, você... Mexeu com o quadril? Mas foi ruim? Não, foi bom. Ué, então? Então que você nunca fez isso antes, né, Roberto? É que eu faço de bunda? Não, 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 Roberto. Eu quero que você me explique onde é que você aprendeu a fazer isso, Roberto. Nossa! Tá sete anos me comendo numa batistaca arritmada, agora vem com repique de bunda? Ué, improvisei aqui. Não, 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 não. Isso não foi movimento improvisado, não, Roberto. Você sabia exatamente o que você tava fazendo. Onde é que você aprendeu a fazer isso, Roberto? Meu amor, foi no calor do momento. Roberto, aonde você aprendeu a fazer esse repique de bunda? Agora é que esse vídeo virou cursinho de reciclagem pra brocha, Roberto? Eu vou, calma. Calma de cu é rola, Roberto. Você sempre me comeu mais ou menos. Agora vem aqui evoluindo? Já sei. Desce e me chupa. Desce. Por que eu vou te chupar? Porque eu vou te testar, Roberto. Se essa sua língua... Deixa eu ver sua língua. Deixa eu ver. É? Se essa sua língua fizer qualquer movimento diferente, Roberto, se tiver uma saliva a mais que o normal, Roberto, eu vou travar sua cabeça com a minha coxa e vou te dar uma tabuceta. Você tá entendendo, Roberto? Eu acho que você está com uma imaginação muito fértil. Desce, Roberto. Desce. Vai. Vai. Roberto, agora é o seguinte. Se eu gozar mais rápido que o normal, Roberto, você tá tão fodido, Roberto. Meu amor, deixa eu... Desce. Pera aí. Então vamos só lembrar que a gente já tá no meio da coisa, não estamos no... Roberto! Ela já está ao mar morto depois desse papinho todo. Desce que a gente vai começar do zero. Meu amor... Tô cronometrando. Eu sei o tempo que eu gozo, Roberto. Mas só olhando aqui também você está sempre sendo depilado. Isso faz diferença. O que você quer ver, Roberto? Isso quer ver que você é mais sensível nessa região. Você tá me dando desculpa, Roberto? Não é desculpa, é um casamento que está em jogo aqui. Tem muita coisa que pode ser perdida num detalhe. Eu tô com barba, barba roça. Você tá me enrolando, Roberto? Eu não estou enrolando, pelo amor de Deus, meu amor. Mas é porque cada detalhe como. Eu vou considerar isso, Roberto. Muito obrigado. E vou ligar o ar condicionado. Vai ligar o quê? Não vai ligar nada. Eu vou ligar o ar porque... Porque se tá calor e você demora mais pra gozar quando se tá quente. Você tirou isso, Roberto? Da minha experiência contigo está quando você ouve música, quando você deixa a TV ligada, você demora mais. Você tá reclamando, Roberto? Não demoro a gozar pra você, Roberto? Já não tem nada a ver com isso. Você goza no tempo perfeito pra um intercurso sexual se realizar de forma plena e satisfatória. O que estou lhe dizendo apenas é que as cartas precisam ser postas na mesa pra gente ver se a canastra é real. Você entende? Ok, desce. Eu vou descer. Mas eu te amo, tá, meu amor? A gente vai ver isso agora. Eu te amo tanto. A gente vai testar. Não tinha necessidade disso. Ok. Tá meio uma merda. Sobe. Ó, esse foi o movimento que ele fez agora. Foi daí que eu devo ter ficado na minha cabeça. Entendi. Mas o mais bizarro é que ela tá numa posição que não dá nem pra entender direito. Engraçado. Eu não tinha nem reparado nela. Ai, que bonitinho. Aprendeu. Parabéns, amor. Tchau. Tchau.